Chama, chama, apita que o nosso canarinho vem Cinquenta e cinco Cinquenta e cinco é Francisco José Júnior, meu povo Pestado e aprovado pelo povo Daí, daí, Monsoron É ele que o povo vai votar Cinquenta e cinco é o número da vitória de Monsoron Vote! Cinquenta e cinco, vamos votar, vamos vencer Francisco José Júnior, pra Monsoron é o melhor É com ele que eu vou, é com ele que eu dou Capacidade, responsabilidade, é, é Cinquenta e cinco, vamos votar em Francisco José Júnior Todo mundo agora, cantando! Meu canarinho, amarelinho, é vencedor, é lutador, trabalhador Quer ouvir todo mundo? Meu canarinho, é vencedor, é lutador Cinquenta e cinco é o voto do povo Francisco José Júnior, é com ele que eu vou É com ele que eu dou É testado e aprovado Competência, ele tem sim, senhor Compromisso com o povo Cinquenta e cinco, vamos votar em Francisco José Júnior Quero ouvir todo mundo comigo assim Meu canarinho É vencedor, é vencedor, é lutador, trabalhador Cinquenta e cinco, é, vai É com ele que eu vou, é com ele que eu dou Cinquenta e cinco, é o povo Francisco José Júnior é a melhor opção Nós vamos votar com ele nessa eleição Responsabilidade, competência, transparência Ele é testado e aprovado Seriedade, compromisso É Francisco José Júnior, cinquenta e cinco Agora eu quero ouvir o apito que chama o nosso canarinho Cá, vai Obrigado.